É assim, primeiro você desapega. Tira o que não precisa, o que não rola, o que não vale, o que é demais. Se livra do que a revista falou, do que a influencer, aquela, postou, do que a dieta da moda inventou. Deixa pra lá tudo o que tá a mais. Aí, você vai ver que vai sobrar. Sobra o que conta, o que é leve, o que é gostoso, o que dá sabor. Sobra o suficiente pra ter de sobra o que é bom. Que se é pra ficar, que fique bem. Que se é pra adicionar, que seja pra somar. Que se é pra exagerar, exagera mesmo, no que faz bem. Exagera na leveza e leve só o que tem sabor. Leve pra não ficar na vontade. Leve pra ficar à vontade. Tanúbio acredita que quem vive e leve, leva mais da vida. Afinal, né? Vamos combinar. Viver leve é mais gostoso. Tanúbio. Tanúbio. Tanúbio.